E hoje é quarta-feira, dia de que? De cozinha descomplicada com o Rio Marrios, você já sabe. E hoje ela vai preparar, eu já tava lhe dando uma espiadinha, uma receita de um bolo de coco gelado delicioso. Olha só, você tá vendo aí, né? Nas imagens. Tá vendo quanta coisa boa que a gente tem no programa hoje? Hoje é quarta-feira, dia 3 de outubro, o Bom Demais tá só começando. Passa aí o seu cafezinho, que eu tô te esperando aqui, pra tomar um cafezinho aqui na mesa comigo, viu? Olha só, já tô aqui, não, e todo mundo de rosa hoje, né? Combinado. A nossa produtora Dani também, a quarta usamos rosas, né? E bom, é, Rilma, hoje a gente tem uma receita de bolo gelado com coco, né? Eu já vi que você tava aqui dando uma adiantada nos ingredientes, né? Vamos nesse calor, a gente coloca uma coisa gelada, né? Faz bem, combina, né? E um coco cai bem, né? Um coco, né? Com certeza. Então, bolo gelado de coco sempre cai bem hoje, né? E parece que tá bem assim, molhadinho, gostoso, né? Sim, então a gente vai ensinar, vou ensinar o passo a passo, uma receita super prática, fácil, que você faz em casa. Olha só. Não precisa de batedeira. No liquidificador você coloca todos os ingredientes, bate, a gente vai adicionar o trigo e tá pronto o bolo. Perfeito. Pois vamos colocar na tela, então, você aí de casa pra ver os ingredientes, já anotar, quiser fazer esse bolinho pra sobremesa, depois do almoço, olha só, anota aí os ingredientes que você vai precisar. Tá ali na tela, ó, são duas xícaras de chá de açúcar, né, Ilma? Duas xícaras de chá também de farinha de trigo, quatro ovos, uma xícara de chá de leite, duas colheres de sopa de coco ralado, uma colher de sopa de fermento em pó, aí tem aqui também duas de margarina sem sal, né? Sim. Aí pra calda a gente vai precisar de uma lata de leite condensado, né, 200 ml de leite de coco e uma xícara de coco ralado. Anotou aí, tirou um print da tela, uma foto, pra você não esquecer os ingredientes? Então vamos voltar aqui com a Ilma, que ela já tá colocando algumas coisas no liquidificador. O que você colocou aí, Ilma? A gente colocou aqui, a única coisa que a gente não vai botar é o trigo, que o trigo é por último, né, na massa. A gente botou os ovos, o leite, que eu substituí por leite de coco, mas se você quiser pode deixar o leite normal, porque na minha massa sempre eu uso leite de coco. Então eu coloquei ovos, açúcar, a margarina, o cocozinho ralado e o leite de coco. É, a gente bate tudo, faz a massa, depois da massa homogênea, a gente vai adicionar o trigo. Perfeito! Então a gente vai voltar daqui a pouquinho pra mostrar aqui o restante do passo a passo. Tá um bolo muito bonito e claro que eu já tô na expectativa de provar e dizer pra vocês que de casa você é bom, né, Ilma? É, ó, e a calda também super prática, eu vou começar. A calda é só o leite condensado, o só coco e o coco ralado. Ah, então tudo já fica aromatizado do coco mesmo, né? Sim, tudo bem gostoso. Ainda fica uma delícia. Então a gente volta já já aqui pra gente falar um pouquinho disso. E agora eu vou dar um pulinho na cozinha pra gente falar com a Ilma, que tá fazendo aqui o bolo gelado de coco. Você lembra da receita? Bom, então a gente vai pra algum passo agora, pro próximo passo, na verdade, né, Ilma? A gente tá na calda. Sim, aí aqui eu misturei na calda o coco, o leite de coco, o leite condensado, né? E aqui é a textura dele, ó. Ah, aqui você colocou o leite de coco, né? O coco ralado tá lá no liquidificador. E a gente colocou aqui também na calda. Ah, entendi. Pra dar uma saborização, né? Isso, pra ficar os pedacinhos de coco, pra pessoa sentir os pedacinhos de coco. Bacana. Então aqui é a textura dele, ó. A textura. Isso vai por cima, por baixo, essa calda? Por cima. A gente, depois do bolo assado, a gente vai colocar... Aqui eu coloquei na lateral, em cima, e joguei o coco, né? Pra gente dar aquele acabamento. Sim. Aquele clean. Aquele tchan. É, aí aqui eu vou ligar na hora do nosso intervalo, aí eu mostro o ponto. Pra não assustar você aí de casa. Eu mostro o ponto da massa. Pronto. Agora eu vou aqui pra cozinha, porque a Ilma já tá finalizando. Ilma, o que você aprontou enquanto eu tava ali? Sim, a gente bateu a massa e aqui eu queria mostrar a massa. Aqui é a massa do bolo, né? Isso. A massa aqui, tá vendo esses granulozinhos? Não sei se dá pra ver direitinho, ó. Ah, dá pra ver. Tem uma... Aqui, pronto. Isso. Aqui, os pedacinhos, que é o coco. Então a massa, você sente o sabor do coco, né? Nossa, que delícia. E esse coco você acha nas casas de confeitaria, supermercado, né? Que é o coco ralado já, grande. Aham. E aí a gente coloca na massa e a gente coloca também, a gente coloca 40 minutinhos no forno, tá? Pronto. Já pré-aquecido, demora de 40, 50 minutinhos. Depois de assado, a gente joga a calda. Pode ser quente mesmo. Perfeito. Depois só bota na geladeira. Olha, gente, infelizmente não vai dar tempo da gente finalizar aqui com ela, mas lá no nosso Instagram, arroba pgmbomdemais, você encontra a receita finalizada, inclusive o feedback desse bolo aqui, né, Ilma? Olha, muitíssimo obrigado, viu, por essa manhã juntos, obrigada por deixar eu entrar no seu lar hoje, a gente tomar um cafezinho junto. Amanhã eu tô aqui de novo, até sexta-feira você conta com a minha companhia e eu conto com a sua também. Você tá aqui com a gente, pode entrar, a casa é sua. Amanhã eu te espero. Tem muita coisa boa, como sempre, receita maravilhosa, entrevistados maravilhosos e eu aqui pronta pra te receber, viu? Eu te espero amanhã às 7h40. Um abraço e um bom dia pra você. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti